Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer E eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer E eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Você pode ter um tempo pra cansar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta, falta pra você Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contato desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo O mesmo é melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor De nova vida vamos começar Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contato desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar La 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 Me soltei Das amarras que você prendeu Meu coração E assim Descobri que já posso viver Sem você Não sinto mais Que além de você mais ninguém Me satisfaz Eu descobri Que eu vivo melhor sem você E sou feliz Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre Eu sofri E a tristeza marcou em mim Demais Mas agora encontrei enfim A paz Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre Pássaro livre eu sou A mulher que sempre te amou Dona de mim eu sou Pássaro livre A mulher que sempre te amou A mulher que sempre te amou A mulher que sempre te amou Menina, que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina, que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Circa vei bem o colo, menina Cantei pra te dormir Menina, que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo em seu coração Menina, que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Quando crescer vou casar com você Menina, porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir 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 Amém. Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Pelo sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E o sonho atrás Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amargo o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe chás Som sobre som Vem mais Vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir O que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for O alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir E esconder no olhar Pedir não mais O que permitir Jogos de azar Val no lunar Sombras no porão E um show vulgar Todo verão Todo verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer tom Em ti o amor já satisfaz Dentro do bombom A unidora a mais E até que um dia Chegue enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom A unidora a mais E até que um dia Chegue enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais 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 alto coração A unidora a mais Que a unidora a mais A unidora a mais Luz Mas alto coração Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora E não vai embora Amor Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora E não vai embora E não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Quem chora no meu ombro e 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 chora no meu omb Vindo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou, se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Um amor, quando se vai Deixa a marca da paixão Feito o seio de uma loba Feito o oivo de um cão É feitiço que não sai Dilacera o coração É o nó que não desmancha É viver sem ter razão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora coração Chora coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão É um jeito de querer É pecado sem perdão É espinho que só dói Quando põe o pé no chão É o galho que se dobra Sob o corte do facão É o mar que se dobra É o mar que se dobra E o mar que se dobra Pra banhar a solidão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Chora, coração Passarinho na gaiola Feito gente na prisão Chora, coração Eu vou pro ar No azul mais lindo Eu vou morar Eu quero lugar Que não tenha dono Qualquer lugar Que não tenha dono Eu quero encontrar A rosa dos ventos E me guiar Eu quero virar Pássaro de prata E só voar Que não tenha dono É É Aqui onde estou Essa é minha estrada Por onde eu vou E quando eu cansar Na linha do horizonte Eu vou pousar Na 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens, tu vens Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no baral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo suti Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde se vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, reino do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite e vão Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde se vem Se eu tenho alguma chance Se a noite vai dizer Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Uma noite Tentando Isso todo mundo é igual Anjo do bem Anjo do bem, reino do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Isso é muita tentação Isso é muita tentação Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso Teus olhos, teu sorriso Uma noite Perigo é ter você 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas E nem sabem o que ia acontecer E ela se jogou na janela do quinto andor Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas É preciso amar as pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um mel de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? Você não entende seus pais 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 Bronzeal é o jogo, logo de manhã Todos nesse fogo, pele de avelã Vamos a Laflaia Cheiração cocada, papos de areia Cartas na pirada, transas de sereia Vamos a Laflaia Vamos a Laflaia Vamos a Laflaia Vamos a Laflaia Sanduíche natural, mate gelado com limão Tudo em alto astral Que chocante esse verão Vamos a Laflaia 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 Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor Eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu te apaixonei Se você é real Por que você não vem? Sonho de amor 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 Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocél Testemunhas do amor Eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer O sonho de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem? Sonho de amor 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 Mãe, 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 Mãe Legenda Adriana Zanotto